O primeiro filme que eu vi foi Branca de Neve, com cinco anos de idade. Eu fiquei tão impressionada com tudo aquilo, aquelas cores, porque era Technicolor, ela espeta o dedo, sabe, tudo aquilo. Eu fiquei, eu ficava sonhando com tudo aquilo e passei a colecionar figurinhas de filme, de história de cinderela, coisas assim. Quando eu fui para a escola, eu já sabia que tipo de cinema que eu queria fazer. Eu já tinha uma outra ideia, não me lembro bem como é que isso pegou. Eu sei que com 15 para 16 anos de idade, eu já decidi, quero fazer cinema, quero escrever, dirigir, produzir. Aí as pessoas olhavam para mim, achavam que era um sonho de criança, quero ser astronauta, sei lá, entendeu? Eu tenho uma carta para mandar para o Joaquim Pedro de Andrade e para o Leon Irschmo. Eles fazem muita falta. Eu queria dizer para eles, assim, que você imagina, o Leon se foi em 87, o Joaquim em 88. Foram duas pessoas, assim, o Joaquim era uma pessoa que eu era muito próxima, a gente era muito amigo. O Leon, eu também tinha uma proximidade grande e a nossa proximidade veio através do cinema. Você imagina, em 68 eu vi Macunaíma. Macunaíma, para mim, foi um negócio assim que jogou o tropicalismo dentro do cinema. Que era, imagina, foi tudo, tudo junto ao mesmo tempo agora. Era um negócio... O Macunaíma é um marco, é um filme ícone mesmo. Eles não usam black tie, é um... Porque a gente, eu, aos 17 anos, 68, a gente encenava, eles não usam black tie do Guarnieri, né? A gente encenava como exercício, né? E ele é uma realização perfeita, é uma realização assim, o timing é perfeito. Tudo é perfeito, tudo é, sabe, é magistral. Eu queria dizer para eles que eu adoraria que eles pudessem estar aqui, né? Para continuar nos presenteando, nos agraciando com o trabalho deles. Eu adoraria ter vocês aqui com a gente, mas ao mesmo tempo eu acho que vocês não merecem passar. Por isso que a gente está passando de novo, que é um pesadelo que a gente espera a qualquer momento que acabe. Eu adoraria ter vocês aqui com a gente, mas ao mesmo tempo eu acho que vocês não merecem. Eu adoraria ter vocês aqui. Eu adoraria ter vocês aqui. Legenda Adriana Zanotto